Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de revisão da nossa PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica. Essa é a parte 3, está aqui na descrição a nossa playlist para os vídeos anteriores e para os próximos vídeos que a gente estiver fazendo aqui dessa revisão da PNAB, beleza? Vamos lá? Anexo, Política Nacional de Atenção Básica, Operacionalização, capítulo 1, das disposições gerais da atenção básica à saúde. A Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, é resultado da experiência acumulada por um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do SUS, Sistema Único de Saúde, como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas de governo. Essa portaria, conforme normatização vigente no SUS, que define a organização em redes de atenção à saúde, RAS, como estratégia para cuidado integral e direcionada às necessidades de saúde da população, destaca a atenção básica como primeiro ponto de atenção e porta de entrada preferencial do sistema, que deve ordenar os fluxos e contra-fluxos de pessoas, produtos e informações em todos os pontos de atenção à saúde. Essa Política Nacional de Atenção Básica tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Contudo, reconhece outras estratégias de organização da atenção básica nos territórios, que devem serguir os princípios e diretrizes da atenção básica e do SUS, configurando um processo progressivo e singular, que considera e inclui as especificidades locorregionais, ressaltando a dinamicidade do território e a existência de populações específicas, itinerantes e dispersas, que também são de responsabilidade da equipe enquanto estiverem no território, em consonância com a política de promoção da equidade em saúde. A atenção básica considera a pessoa em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância e saúde, a qual constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde. Além disso, visa o planejamento e a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. Destaca-se ainda o desafio de superar compreensões simplistas, nas quais, entre outras, há dicotomia e oposição entre a assistência e a promoção da saúde. Para tal, deve-se partir da compreensão de que a saúde possui múltiplos determinantes e condicionantes e que a melhora das condições de saúde das pessoas e coletividades passa por diversos fatores, os quais, grande parte, podem ser abordados na atenção básica. 1. Princípios e diretrizes da atenção básica Os princípios e diretrizes, a caracterização e a relação de serviços ofertados na atenção básica serão orientadores para sua organização nos municípios, conforme descritos a seguir. 1. Princípios Universalidade Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da raça. Primeiro contato Acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. O estabelecimento de mecanismos que assegurem a acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que parte do princípio de que as equipes que atuam na atenção básica, nas UBSs, devem receber e ouvir todas as pessoas que procuram seus serviços, de modo universal, de fácil acesso e sem diferenciações excludentes, e a partir daí construir respostas para suas demandas e necessidades. Equidade Oferecer o cuidado, reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que a saúde da pessoa passa pelas diferenciações sociais e devem atender à diversidade, ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação da saúde. Integralidade Reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade. 1.2. Diretrizes Regionalização e hierarquização Dos pontos de atenção da RAS, tendo a atenção básica como ponto de comunicação entre esses, considera-se regiões de saúde como um recorte espacial estratégico para fins de planejamento, organização e gestão de redes de ações e serviços de saúde em determinada localidade, e a hierarquização como forma de organização de pontos de atenção da RAS entre si com fluxos e referências estabelecidas. Territorialização e a descrição De forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele. Para efeitos dessa portaria, considera-se território a unidade geográfica única de construção descentralizada do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. Os territórios são definidos para dinamizar a ação em saúde pública, o estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma ampla visão de cada unidade geográfica e subsidiando a atuação na atenção básica, de forma que atendam a necessidade da população adescrita e ou as populações específicas. 2. População adescrita População que está presente no território da UBS de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado. O cuidado centrado na pessoa aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilia as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões, competências e a confiança necessária para gerir e tomar decisões embasadas sobre sua própria saúde e seu cuidado de saúde de forma mais efetiva. O cuidado é construído com as pessoas de acordo com as suas necessidades e potencialidades na busca de uma vida independente e plena. A família, a comunidade e outras formas de coletividade são elementos relevantes, muitas vezes condicionantes ou determinantes na vida das pessoas e, por consequência, no cuidado. Resolutividade reforça a importância da atenção básica ser resolutiva utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. Deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população coordenando o cuidado do usuário em outros pontos da raça quando necessário. 6. Longitudinalidade do cuidado Pressupõe a continuidade da relação de cuidado com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente acompanhando os efeitos das intervenções de saúde e de outros elementos na vida das pessoas evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de hiatrogenia que são decorrente do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado. 6. Coordenar o cuidado Elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção da raça atuando como centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer desses pontos através de uma relação horizontal, contínua e integrada com o objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral articulando também as outras estruturas das redes de saúde e interstoriais públicas, comunitárias e sociais 8. Ordenar as redes Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade organizando as necessidades dessa população em relação aos outros pontos de atenção à saúde contribuindo para que o planejamento das ações assim como a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde das pessoas 9. Participação da comunidade Estimular a participação das pessoas a orientação comunitária das ações de saúde na atenção básica e a competência cultural no cuidado como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde através de articulação e integração das ações interstoriais na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no exercício do controle social Finalizamos hoje a nossa aula Te vejo aí nos próximos vídeos, nos próximos dias em relação a nossa revisão e outros vídeos também aqui no canal Muito obrigado pela sua atenção e até mais Tchau, tchau!